A Kassali é uma pessoa diferente. Ela não está nem aí para o que as pessoas falam, então eu não sei nem porque eu estou gravando esse testemunho, porque ela não vai estar nem aí para ele mesmo. Mas a verdade é a seguinte, se você quiser alguma companhia para viajar, não chame ela, porque ela vai viajar sozinha. Ela é muito diferente. Enfim, está dado o recado.